Buenas Viviane, tudo na paz aí que também estávamos o dia todo aí numa plantação de alho e agora estou com a mão meio tranquila, mas dá para mostrar aí como fazer essas escalas em terças que você pretende fazer. Primeiro eu queria dizer a você que você tem nesse livro aqui que é o Mário Mascarenha, na página 81 você tem um exemplo da escala de Dó maior, Sol maior e Fá maior, as três escalas ele colocou ali. É o gênero clássico e é um modelo diferente desse outro livro aqui que você também tem que é o Anzag. No Anzag, na página do Anzag, na página 133, pelo menos aqui no meu, eu acredito que não tenho, tá? Fala escalas em terças maiores, menores e cromáticas. Página 133 do Anzag e 81 do Mascarenha é um modelinho com umas três escalas, só depois tem o livro de os doze tons, onde tem todos daí, feito pelo Mascarenha, mas não é o caso. Vamos pensar. Então eu quero que você entenda duas coisas. Primeiro, a escala do Mascarenha que você vai perceber lá no livro, se você pegar, ele começa com um dedo 1 e 3, é a escala clássica que nós falamos, que é a que eu estudei com o Waldir lá. É um 3, dois 4, um 3 5, passa um 3, ó, no Fá aqui ó, um no Fá, um 3, dois 4, e já passa um 3 no Lá, dois 4, e passa um 3 no Dó. Aí você vai ter Dó, Fá, Sol, novamente, ó, um 3, dois 4, e três 5. Vem um 3 no Fá, fazendo aqui as duas oitavas, né? Um 3, dois 4, vem um 3 de novo, vou lá com Dó, um 3, dois 4, 3 5, ó. Cheguei com Dó e Mi aqui embaixo. Agora eu vou fazer a, que foi ascendente, vou no descendente agora, ou seja, voltando. 3 5, dois 4, um 3. Vem o dedo 2 por cima, ó, 2 4, um 3. Agora eu venho com 3 5 aqui, ó. Mi, Mi com Sol, ó. E cheguei no Dó com Mi aqui, com o dedo, um 3, ó. Agora eu vou passar o 2 no Fí com Ré, ó. E um 3. De novo, outra vez, ó. Agora 3 5, Mi com Sol, ó. 2 4, Ré com Fá. E Mi, é Dó com Mi, um 3. Vai ficar assim, ó. Olha a volta. Aqui tem duas passagens, um 2, ó. Dois 4, né? 3 5. Essa é a mascarinha. O Anzague, ele mostra um dedilhado diferente. Lembrando que estamos falando do modo maior. Ele mostra um 2, que é o que o Sul aqui do Brasil usa muito. E o Anzague era argentino, então na Argentina também, é, Uruguai, próprio Paraguai. Essa região Sul aí usa muito esse livro aí, pra acordeon, o Anzague, não o mascarinha, né? O mascarinha é usado mais no gênero mais clássico e tal. E aqui do Paraná pra cima. Mas aqui, Santa Catarina e Uruguai do Sul é top com esse aqui. O Anzague é o método que eles indicam e que eles usam. E é o tal curso completo num livro só. Então fica bem bacana. E o mascarinha, não. O mascarinha você tem que usar os outros livros, aclopado, como o Waldir fazia, né? Os outros complementos pro curso completo. E o Anzague mesclou tudo num livro só. Beleza. Ele começa com um 2, aqui no Dó e Mi, assim, ó. Ele faz um 2, um 3, um 2, 4, 3, 5. Aí ele volta um 2 de novo, ó. Sol e... Sol e Si, ó. Um 2, um 3, 2, 4 e 3, 5. Aqui terminou o Dó. Aí ele passa, ele faz a passagem de Ré com Fá, um 3. Ré com Fá. Ele coloca um 3, 2, 4, 3, 5. Passa um 3, Sol com Si, ó. E ele vai seguindo, ó. Sol e Si. Ah, não. Um 2, Sol e Si. Um 2, um 3, 2, 4 e 3, 5. Chegou em Dó Mi lá embaixo. Agora volta, ó. 3, 5, 2, 4, 1, 3, 1, 2. Fá com Lá, 3, 5, ó. Fá e Lá, tá? Vou filmando ele aqui, ó. Fá com Lá, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 1, 2. Chegou em Dó Mi, ó. Um 2. Agora o que que ele fez aqui? Depois de um 2, um Dói Mi, ele colocou 2, 4 aqui, ó. Ré com 1. Um Si, ó. 2, 4, 1, 3. Um 2. Sol com Si. E agora o que que ele adicionou aqui? 3, 5 aqui, ó. E 2. Então isso nós chamamos até de escala gaúcha. Eu te aconselho você treinar. De preferência, estou mostrando as duas para saber que existe como fazer. Mas treinar essa do Anzag, o estudo do Metal Anzag. Ou seja, aprender começando com dois, assim. É duas puxadas igual, ó. Num oitavo, ó. Agora um 2, Sol e Lá, ó. Aí você volta. Por que isso? Ficar com uma velocidade maior, ó. Você tem a levada igual para ambas, as duas levadas que você faz para completar a escala, numa oitava, você faz nesse modelo. Agora, se você for passar para a segunda, a oitava, o Dó e Mi, ele coloca 3, 5. Daí ele coloca 1, 3 no Dó, Fá aqui, ó. Não, é Ré, Fá, Lé, Desculpa. Ré, Fá. Então ele chega com 3, 5, 1. Para seguir. Então eu te aconselho. Pega o Anzag, no meu aqui, página 133. Vai lá. As escalas de terças maiores, menores e cromática. Para la mão derecha, sola. Então o que ele quer dizer isso? Mão direita, solando. Então você pega... Cuidado que o Anzag tem para as duas gaitas. Tem para a cromática, a numeração embaixo. Esqueça que aquilo é para a gaita cromática, aquela do Luís Carlos dos Reis, aí de Caxias do Sul, o Bahiã. E a de cima é para a gaita piano, né? Então esse dedo, o número dos dedos do Anzag está em cima para a gaita piano e embaixo para a gaita cromática. Aquelas gaitas que tem 5 fileiras de botão na direita e mais 720 nos baixos. Esse método serve para estudar as duas. De lado das duas gaitas. É um método bem completo. Até porque aí no sul usa bastante esse som das gaitas a ponta aí que fala. Beleza? Não é que eu vou as trocadas. É outra coisa já. Daí a do Renato Burguetti lá é outro caminho. Beleza? Então eu acho que está explicado isso aí. Volto aqui, ó. E eu baixo aqui e vai fazer a mesma coisa. Chegou no Dó. Agora eu vou fazer notas com terça e aqui a mesma coisa. Tem menos com 2. Aí dá para nós começar a tocar a música. Por exemplo, se você fazer a Deflá, ó. Pô, daí um, dois no Dó com o Mi, ó. Aquela música que eu tenho no meu CD lá é Sonhando a Vaneira. De um jeito assim, ó. Daí. Volta lá, ó. Começa com um dois, ó. Eu estou com o Sá. Não esquecendo que o Si é bem-mó, ó. Um três, ó. Um dois, aqui Dó e Mi, ó. De novo, se eu ouvir a música Sonhando na Vaneira, já encerrando. Isso aí. Daí se tiver dúvida, precisar mais alguma coisa, vai me informando e eu vou passando. Você acaba fazendo um curso aí à distância bem folgado, bem sossegado. Logo, dá para mim, passando as músicas aí, conforme você tiver com aptidões, né, na técnica, né, vamos dizer assim, já começa a tocar. Por exemplo, uma música dessa. É uma música que dá para pôr a levada do baixo, hein. Tá, beleza. Uma vaneira. Então tá aí. Até. Próxima aí. Abraço. Próxima aí. Obrigado.